Mais uma? Opa, simbora, fazer uma moda universitária aí que tá tocando bastante lá na nossa região. Chama Baratirelé e a autora é a Monique, né Monique? Isso aí, vamos fazer um pouquinho. Simbora então! Você sempre mentia, eu quero só você Me deixava sozinha pra ir pro tchere-tchê-tchê A noite te esperava em minha humilde residência Você com as taradas Não me dava assistência O que eu vivia é tenso Mas vou te dar o troco Eu vou com o Ricardão fazer um bolo doido Hoje tem balada, tá combinado? Eu vou avisa a moçada A mamãe chegou, eu tô no tchere-tchê-tchê Fazendo o lê-lê-lê Dançando o barabere Simbora, vamos mexer Eu tô no tchere-tchê-tchê Fazendo o lê-lê-lê Dançando o barabere Sim, Tchai Monique com você Bom demais! Só uma palhinha Só uma palhinha Obrigada